Cantor Kevinho quis dar uma de jogador de futebol. Xiii! Ahn? Deu ruim. Deu ruim? O que foi? Olha, o Kevinho estava achando que era o Gabigol, né? Pois é, rompeu o tendão. Resultado, vai ter que passar por uma cirurgia no tornozelo esquerdo, viu? Ele estava jogando futebol com os amigos quando se machucou. É, e da pelada foi direto para o hospital. Ele vai ter que ficar em repouso até a próxima sexta-feira, viu gente? Portanto, a agenda só será retomada no fim de semana que vem. A assessoria do Kevinho confirmou que estão mantidos os shows previstos no Rio Grande do Sul e a turnê na Europa. Só que um detalhe, viu? Ele vai ter que usar a bota ortopédica até ficar tudo cicatrizado, viu? Chutou o chão, deu ruim. Tem que tomar cuidado. Não tem jeito, Sabrina, não tem jeito. Tem gente que não leva muito jeito para o futebol. Mas acontece nas melhores famílias. Quem nunca foi lá jogar a bolinha e... Mas sentiu a posteriori. O lezenou feio, né? Aí ele publicou uma foto agora há pouco, né? Tinha uma moça cuidando dele. Novo crush. Agora o pessoal, os detetives da internet, quer descobrir quem é a nova namorada de Kevinho. O mozão cuidando, a recuperação é mais breve. Aí sim, melhora rapidinho.